A torcedora do Grêmio, flagrada por uma câmera de TV, chamando de Macaco, o goleiro do Santos, em um jogo da Copa do Brasil, pediu desculpas à instituição e ao atleta. Pela primeira vez, Patrícia Moreira falou publicamente sobre o caso. A coletiva de retratação de Patrícia Moreira e esclarecimentos do seu advogado Alexandre Rossato aconteceu nesta manhã em um hotel na Cidade de Baixa, em Porto Alegre. Emocionada, ela pediu perdão a todas as partes envolvidas no caso. Quero muito pedir desculpas para o goleiro Aranha. Desculpas mesmo, perdão de coração, porque eu não sou racista. Peço desculpas para o Grêmio, para a nação tricolor, eu não queria nunca prejudicar o Grêmio. O advogado reforçou que a jovem estava arrependida, disse que o racismo é um problema social e que, no caso da cliente, vai aguardar a conclusão do inquérito, ressaltando que ela não foi indiciada. Ela prestou um depoimento à polícia civil ontem e vamos aguardar a conclusão do inquérito. A Patrícia tem se demonstrado muito abalada com essa situação toda. Ela perdeu todo o contexto da vida dela e, simplesmente, a Patrícia sendo a Patrícia vai ser claramente demonstrado que não existe racismo por parte dela. E o combate ao racismo e a importância dos mecanismos de inclusão social foram abordados hoje na capital por um dos mais importantes intelectuais europeus. O sociólogo português Boaventura de Souza Santos participou de uma conferência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Brasil, felizmente, se reconheceu, tarde, é certo, mas se reconheceu que era uma sociedade racista e que havia um colonialismo interno que vem, efetivamente, da história deste país e que não se compreenda, obviamente, que pudesse ser eliminado se não fosse reconhecido primeiro. O reconhecimento desse racismo é a condição necessária para lutar contra ele. E o que se tem vindo a fazer no Brasil, acho que é extraordinário, tem se vindo a fazer a política das cotas, da inclusão no sistema universitário. O Rio Grande do Sul passou do décimo para o segundo lugar no ranking nacional do ensino médio público. Os dados foram divulgados nesta tarde pelo Ministério da Educação. O Estado passou de 3,4 pontos em 2011 para 3,7 em 2013 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. O IDEB é calculado com base no desempenho de alunos em provas de português e matemática e nas taxas de aprovação nos ensinos fundamental e médio. Os números são divulgados de dois em dois anos. O Estado está conseguindo melhorar, melhorou significativamente, melhorou 8% nas suas taxas e ganhou posições de 11º para 2º no ranking nacional. Portanto, estamos no caminho certo, qualificando a educação, melhorando a produção dos nossos alunos e melhorando também a qualidade dos nossos professores com uma política muito intensa de formação continuada. No ensino fundamental, as turmas de quarta e quinta série tiveram desempenho de 5,5 pontos e superaram a meta projetada para 2015. Apesar do aumento de todos os índices do IDEB, o ensino médio ainda não atingiu a pontuação esperada. Para o secretário estadual de Educação, a melhora na taxa do rendimento dos estudantes reflete a reforma do ensino. Aquelas metas que foram colocadas para o IDEB, elas serão alcançadas automaticamente nesse processo de construção. Diminuiu a evasão escolar pela primeira vez na história do ensino médio do Rio Grande do Sul. Nós tivemos um aumento da permanência e uma queda da evasão de 1,7% em 2013, junto com a melhoria da aprovação. Significa que os estudantes estão mais motivados, mais envolvidos com os estudos, que era um dos nossos objetivos. O Parque Assis Brasil em Esteio também serviu de palco hoje para a conquista dos votos dos produtores rurais. Além da presidenta Dilma Rousseff, candidata à reeleição, que participou da cerimônia de abertura da feira, o candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB, Aécio Neves, também esteve na Expo Inter. Em sua passagem pela Expo Inter, a presidenta Dilma Rousseff falou do compromisso em melhorar o sistema de logística do país. O objetivo, até o fim do ano, é ampliar a ferrovia Norte-Sul, considerada pela presidenta a coluna vertebral do transporte no Brasil. Quando você combina ferrovia com hidrovia, sabe quanto você poupa por tonelada de grão exportado? 30 dólares por cada tonelada. E me disseram que esse é um número, vamos dizer assim, conservador. Então, o papel dessa ferrovia é que ele, aqui, conectando todo o Sul, com esse eixo ferroviário, você vai diminuir o custo do transporte. A presidenta também falou sobre inflação e disse que o objetivo será manter o centro da meta, mas sem provocar desemprego à população brasileira. Há 12 anos, o centro da meta da inflação oficial do país, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, foi definido em 4,5% ao ano. Mas nos últimos nove, o índice tem ficado acima do esperado. Nós nunca tivemos, sistematicamente, no centrão da meta, a não ser em três anos, se eu não me engano. E um deles, eu acredito que estávamos abaixo do centro da meta. Nós fazemos todo o esforço para garantir a inflação sob controle. Por quê? Porque a inflação, gente, é algo que prejudica fundamentalmente os trabalhadores, os empresários, aqueles que produzem. Além da presidenta Dilma Rousseff, o candidato à presidência pelo PSDB, senador Aécio Neves, também esteve na Expo Inter hoje. Aqui, passeou pela feira, conversou com expositores e participou de coletiva com a imprensa. Em seu discurso, criticou arduamente o atual governo e falou dos planos para o agronegócio. Uma questão que é essencial também para o agronegócio, eu quero aqui falar dela, até para que não peque pela omissão, diz respeito à ampliação de mercados fora do Brasil, para quem produz no Brasil. Nós, hoje, somos reféns de uma política externa, também com viés nitidamente ideológico, que não nos permitiu abrir novos mercados em nenhuma área para quem produz no Brasil. O candidato falou ainda que pretende reduzir o número de ministérios e criar uma pasta específica para a infraestrutura, além de um super ministério voltado a questões agrárias. Já não sei que nós criaremos um super ministério da agricultura, que não estará na cota de partido político algum, será ocupado por pessoas do setor, representativas e com autoridade, para se sentar com o ministro da Fazenda, na formulação da política econômica, com o Ministério do Planejamento, na definição do orçamento, porque é ali que nós vamos falar do crédito rural, dentre outras questões, e com o Ministério da Infraestrutura. Eu diria que esse seria o arcabouço central, o núcleo, o coração de um governo. Vai até domingo o plebiscito popular sobre a Constituinte para reformar o sistema político brasileiro. No Rio Grande do Sul, cerca de 700 mil pessoas devem participar da votação. Feito em urna ou pela internet. Jocely gostaria que se houvesse uma reforma política no país, a questão da fidelidade partidária fosse levada em consideração. Não há fidelidade partidária, você muda com o passar no dia a dia lá no nosso Congresso. Então eu penso que você tem que ser leal ao seu eleitor. Você diz isso e vai até o final. Leandro diz que apenas renovar os cargos públicos pelo processo eleitoral tradicional não é o suficiente. Não tenho muita esperança nessas mudanças, através desses meios. Acho que a gente continua lidando com as mesmas coisas e os problemas vão ser os mesmos. Acho que algo maior tem que ser feito para que a gente possa ver uma mudança mais positiva. O comitê do plebiscito espera que em todo o país 10 milhões de pessoas digam se são ou não a favor de uma Assembleia Constituinte para debater mudanças no sistema político. Mas admite que o processo não é fácil. Nós, que organizadores do plebiscito, nos defrontamos com uma realidade de restabelecer todo um entendimento nessa discussão. Essa experiência de fazer o plebiscito tem sido muito importante para atentar e demonstrar para a gente da necessidade que nós temos urgente de que todos, escolas, meios de comunicação social especialmente, a gente trabalha numa tarefa, num desafio de fazer um grande esclarecimento da população brasileira sobre como funcionam as instituições nesse país. A votação online pode ser feita pelo site www.plebiscitoconstituinte.org.br Depois do intervalo, saiba o que muda no trânsito com o novo local dos desfiles de 7 de setembro em Porto Alegre. Nós já voltamos.